E aí, jovens! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos aprender a música Me Conta da Tua Janela, da Zona Vitória. Tem um tempo que eu não ensino a Ana Vitória nesse canal, né? Então, véi, só que você tava esperando, já clica em gostei aí, ó, e voltamos, hein? Voltamos. Se inscreva também, caso não for inscrito. E eu não vou tocar essa música inteira no vídeo porque eu acho que não precisa, né? No vídeo que as próprias Ana Vitórias postaram, Ana, apesar de estar longe, ela tá tocando, tipo, e você tá conseguindo ver ela fazendo tudo. Então, melhor que tocar me acompanhando é tocar com a própria Ana, né? A compositora. Também não toco toda porque eu não tô conseguindo cantar ela, né? Por causa do tom também, tá desconfortável. Também não queria tocar e colocar a música ali fundo pra acompanhar, porque, enfim, direitos autorais. Não quero correr esse risco, mas fique tranquilo que vai dar pra aprender de boa. Então, a grande sacada dessa música, o grande ponto, o grande segredinho é que nós não vamos usar os acordes completos, tipo Sol, o Dó, assim, normal como a gente conhece. Nós vamos usar formas. Não sei se é forma ou nome, mas eu chamo de forma porque, tipo, a gente vai chamar de acorde, só que a gente não vai tocar os acordes completos. Vou dar um exemplo do primeiro acorde. O primeiro acorde é um Sol com Si. Tipo, o Sol com Si, ele é assim, né? Só que a gente vai usar apenas as cordas Lá, aqui, e a corda Si aqui. Então, vai ficar só isso. E na hora de tocar, a gente vai usar elas duas, obviamente. E a corda Sol também. Que vai fazer parte. Então, essa é uma das formas. E agora eu vou passar todas as formas que você vai usar na introdução e nas estrofes também. Só que eu vou chamar as formas pelos nomes dos acordes mesmo, pra ficar mais fácil da gente se comunicar. Então, o Sol com Si, que eu acabei de mostrar. Aí depois vai ter a do Dó, que vai ser assim. Você pode fazer ou com o dedo 4, aqui, como eu tô fazendo, ou com o dedo 3, como você quiser. Usando as mesmas cordas, corda Lá e corda Si. E quando tocar, também vai tocar a corda Sol. A próxima forma vai ser a do Ré, que você tá aqui na do Dó, Sol, arrasta aqui, ó. Uma, duas casas, chega na do Ré. E em todas essas, toca também a corda Sol, né? Aí vai ter a do Ré sustenido. Na verdade, é um tipo um Ré sustenido diminuta. Mas você só vai arrastar o dedo 1 aqui, aí, pra frente. E vai ficar assim. Dedo 1 na corda Lá, na casa 6. E o dedo 3 aqui, na corda Si, na casa 7. A próxima forma vai ser a do Mi menor, que você vai tá aqui nessa última que eu passei. E você só vai arrastar cada dedo uma casa pra frente. E essa aqui, e essa aqui. Aí fica assim, Mi menor. Dedo 1 na casa 7, da corda Lá. E o dedo 3 aqui, na casa 8, da corda Si. E, quando toca, toca a corda Sol também. E eu esqueci de uma última, que vai ter também, que é a do Dó menor. Lembra da do Dó, que é assim? A do Dó menor, você só desce aqui, uma casa. E fica assim. Agora eu vou tocar a sequência aqui, pra você ver como é que vai ficar. Então, pra você anotar aí a sequência. Sol com Si, Dó, Ré, Ré sustenido, Mi menor. Aí dá uma passada no Mi. Mi, Ré, Dó, Dó menor. E só com Si, pra terminar. Pra tocar ela, não tem um padrão exato de dedilhado. Você pode perceber que Ana, ela vai tocando, né? Tipo, quando ela vai repetindo, não fica exatamente, exatamente igual. Tipo, cada vez que ela toca essa sequência, ela toca com a mão direita aqui, igualzinho. Não. O que vai prevalecer, o que vai fazer você tocar parecido, tocar igual a ela, igual, né? É você entender a melodia dessa sequência aqui, né? Se você perceber, tipo, a melodia, ela tá mais ou menos aqui na corda Si, né? De novo. Vai prestar atenção nessa melodia aqui, que a corda Si vai fazendo, pra pegar direitinho. Mas eu vou tentar passar aqui uma ideia de padrão, pra mão direita, pra você que não tem ideia de como tocar. Ah, e um detalhe, às vezes você vai me ver fazendo as formas de formas diferentes. Formas de... Formas de formas diferentes. Eita bagaceira. Por exemplo, Sol com Si. Às vezes eu faço com o dedo 4, às vezes eu faço com o dedo 3. Isso aqui não tem uma regra também, né? Você faz como for, mais confortável pra você. Então, toca as duas. Corda Sol e corda Si. Faz. Depois vai pro Dó. No Dó você vai tocar. Começando junto também. Aí corda Sol, aí Lá, Sol, Si. Assim. Agora Sol com Si e o Dó junto. Vai ficar. Aí vai pro Ré aqui, que o tempo do Ré, ele vai ser cortado no meio, porque você vai tocar uma parte do tempo no Ré e outra parte do tempo no Ré sustenido. Então vai ser, você começa tocando junto. Aí Sol. Aí já muda aqui, pra o Ré sustenido. Faz a mesma coisa, junto e Sol. Pra ir pro Mi menor. Aí eu vou fazer agora só com Si até o Ré sustenido, pra você ver como é que tá ficando. Vai treinando lento aí. No Mi menor você vai tocar assim. As duas juntas primeiro. Aí corda Sol. Aí Lá, Sol, Si. Entendeu? Junta. Sol. Lá, Sol, Si. Aí depois vai ter a caída, que vai ser. Do Mi, Ré, Dó, né? Vai ser. Você tocar o Mi, as duas juntas. Sol. Corda Sol. É Ré. As duas juntas. E vai na corda Sol. Depois de Dó, as duas juntas. E corda Sol de novo. Aí eu vou fazer do Sol com Si até aqui, pra ver como é que tá ficando. Quando chegar aqui no Dó, você toca as duas. Aí Lá, Sol, Si. De novo. Tá aqui no Dó, aí desce pro Dó menor. Que você vai tocar. Toca as duas, né? Aí Sol, Si. E desce pro Sol com Si aqui. E você vai tocar as duas juntas. Sol. Lá, Sol, Si. Chegou os passarinhos. Eles vão ficar sorriendo aí. Até não sei que horas. Glória a Deus. Mas quando elas gravaram, tinha passarinho também, né? Aí fica mais parecido ainda. Tudo bem. Agora eu vou fazer tudo que eu passei aqui lento, pra você pegar aí de vez. Vamos lá. Isso que eu acabei de passar, você vai tocar na introdução, né? Uma vez só. E na estrofe você vai repetir isso. Só que na estrofe, quando você fizer isso duas vezes, né? Fazer uma, depois duas. Você vai repetir a caída. Você já conhece a música, já deve estar pegando com mais facilidade. Mas enfim, o que eu falei aqui foi que na estrofe, você vai tocar uma vez. Aí na segunda vez, você começa, né? Normal. Aí repete a caída. E essa é a estrofe. E agora eu vou ensinar a próxima parte da música, que eu acho que é o refrão, né? Que vai pra... Acho que é o refrão. Então, nesse refrão, a gente vai usar alguns acordes novos. E também vai usar algumas formas que a gente já aprendeu da introdução e da estrofe. Os dois acordes novos são o Lá menor com nona, aqui assim, né? Ou você pode tirar aqui o dedo um e fazer a corda lá, solta, né? O Ré com sétima e décima terceira. E aí, como eu falei, a gente vai usar algumas formas que a gente aprendeu. E vai ser a do Ré sustenido, né? Lembra o Ré aqui? Aí o Ré sustenido arrasta aqui, a gente vai usar essa. A do Mi menor. A do Ré. Natural. A do Dó. E a do Sol com Si. São esses acordes e essas formas que a gente vai usar pra tocar o refrão. E agora eu vou tocar aqui, isso tudo que eu passei só aqui em sequência, né? Como é tocado na música, pra você se ligar aí. E aí Então, você vai tocar dedilhando, né? Como você pode bem ver. O Lá menor. Depois o Ré. Aí o Ré sustenido lá na forma. O Ré sustenido, nessas formas, é bom você ficar ligado que você vai dedilhar só as cordas que você está apertando e a corda Sol. Né? Sem a Ré, porque vai, alguma hora vai chocar. Aí vai ficar ruim. Então, aí você vai dedilhando, meio que como você quiser, né? Só se ligando no tempo mesmo. Menor. Ré. Dó. Só com Si. Aí o Lá menor. Ré. Pra voltar pra introdução. Quando eu terminar aqui. Aí vai. Aí vai. Mimma coisa. Então, a música só tem essas duas partes. O que você vai fazer agora é organizar cada parte dessa. Só que eu sou um cara muito legal e já fiz isso pra você. Opa, eu esqueci de um detalhe. Calma aí. Eu falei que ia te ensinar tudo, né? Que só são essas duas partes. E realmente são. Só que muda o finalzinho da música. No finalzinho da música é isso que eu tô falando. Tá aí embaixo na descrição. Você vai perceber que a música termina com a forma de Dó menor. Porque se você for assistir lá elas tocando, elas terminam na estrofe, né? Elas cantam uma estrofe e finalizam a música assim. E aí o que que acontece? Na forminha pra tocar essa estrofe, termina com o Sol com Si, né? Na verdade. E nesse final que eu tô falando, pra terminar a música, ela para no Dó menor. Ela faz o Dó menor e deixa suando e termina assim a música. Esqueci desse detalhe. Vamos voltar pro vídeo. A gente tá aí embaixo na descrição. O que que tem aí embaixo? Eu coloquei certinho, né? A introdução, estrofe, refrão, a sequência da música. Coloquei os acordes. E aí você lembra que nos acordes a gente chama de acorde, mas na verdade são as formas que eu ensinei aqui. Só não o Lá menor e o Ré, né? Que são os acordes mesmo. Mas é isso que ela toca na música. Eu já ensinei. E aí é só você ir organizando as ordens que já está organizada aí embaixo. Então, é só colocar a música pra tocar e ir acompanhando aí embaixo e tudo certo. E essa foi... Olha, eu suei, hein, cara? É difícil ensinar essas coisas de dedilhado, velho. Difícil, ó. Se você teve dúvida, comenta aí embaixo, por favor, que eu quero te ajudar. Essa foi a aula de Minha Conta da Tua Janela, mais uma aula de Dona Vitória. Se você não conhecia o canal, aqui tem muitas aulas de Dona Vitória. Eu vou deixar o card aqui, ó. Com a playlist aí. Comenta aí embaixo qual outra música delas que você quer aprender ou de outro artista. Como eu falei no início do vídeo, se você não conhecia o canal, se é a primeira aula que você está assistindo aqui, e se inscreva pra me ajudar, pra você conhecer e aprender a tocar outras músicas. E é isso. Compartilha aí o vídeo com o pessoal que você conhece que toca, que gosta de Dona Vitória, pra fazer um voz de violão top. E eu acho que eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Obrigado.